Então, o cara me falou aqui que só tem esses rovers aqui nessa sessão Não tem nenhum outro, não achei um que a Camila falou que é de 179 libras Que é o Power Master Blaster Tem esse aqui de 49 Aquele ali de cima de 29 Acho que só tem um lá em aquele lá que ela falou, cara E aqui já vem ferros de passar e tudo mais Tem esse aqui de 79, é o mais claro, mas não sei se ele é bom Parece ser bem fraquinho daqueles de limpar piso com bateria ainda Nossa, 19,90 esse negócio, cara Acho que eu vou comprar, ó Sanduíche Panini Waffle Maker A gente comprou há um tempo atrás, se vocês forem ver vídeos aí no YouTube nosso A gente comprou um desse, cara Mas ele acabou queimando, acredita? A gente teve que devolver, não durou uma semana Testamos uma vez e queimou E agora tá por 19,90, cara E 9, né? 20 conto Acho que eu vou levar pra Camila, cara Ela queria muito um negócio desse Depois a gente não achou mais Vamos ver Bom, gente, vamos aqui Não consegui encontrar o aspirador de pó Lá só tinha os mais baratos Não tinham todos do site Provavelmente a venda só era feita online Então a gente vai ter que ver isso aí online mesmo Eu vou ver se ainda dou uma passada no texto hoje Ver se eu acho alguma coisa do tipo Mas pelo menos achei aí A sanduicheira 3 em 1 Que a Camila sempre quis, né? Na verdade a gente comprou uma e queimou E aí agora a gente tô levando outra aqui 20 conto Na verdade a gente pagou até mais barato A gente pagou acho que 18 Na que queimou Só que ela era a última do mercado Então foi no Sainsbury Quando a gente morava lá perto de Londres Em Stains Né? Acho que tem o vídeo aí no canal também E aí, pô Usamos duas vezes e ela queimou Parou de funcionar Levamos lá Devolvemos, né? O produto eles devolveram o dinheiro Porque ainda tava na garantia Né? E é isso aí Vou dar uma passada aqui na Argus também Pra dar uma olhada rápida, né? Vamos ver se acha aí o aspirador de pó Porque pra limpar a casa tá osso Né? Quem pensa que a vida é fácil Aí não é fácil não Tem que limpar a casa E tem que ter uns produtos bons aí Pra limpar a casa, né? Porque carpete precisa de aspirador de pó Então vamos lá Continuando aí nossa saga Em busca do aspirador de pó E aí, alguém quer um papai mentos aí? Bom gente, ontem no Boxing Day Não conseguimos achar nenhuma promoção No aspirador de pó Procuramos muito as marcas e modelos Que a gente queria Um dos modelos Tinha aqui no Tesco Que eu tirei uma foto antiga Eu não sei se eles ainda estão vendendo aqui E não sei se está na promoção Então me desejem sorte Que eu vim ver agora mesmo Ontem o Tesco fechou muito cedo Então a gente acabou não vindo aqui E eu vim hoje Logo depois do serviço Estou chegando aqui na parte dos aspiradores de pó Estamos precisando de um micro-ondas também Quem sabe tem uma promoção Vamos lá Achei! Ah! Achei! Era esse mesmo Que beleza! Na verdade Eu queria mais esse de R$99 Só que eu estava em dúvida Desses dois Não está na promoção Mas é um preço bom E eu estava na dúvida Qual que eu ia escolher Mas já que tem só o mais barato Acho que eu vou levar o mais barato Então né Para vocês saberem Onde ir procurando Sobre esse Vax aqui Esse daqui ó Qual que é esse? Esse é o Breeze? É Esse daqui eu vi uns reviews Que o pessoal falou Que a mangueira Ficar nele fica caindo Então não é muito bom Esse eu não sei Eu vou ver esse daqui ó Esse está R$59 Será que esse é bom também? Bom A gente abriu só para ver as peças dele e tal Tem alguns prós e contras Depois a gente faz um vídeo fazendo review Mas a gente começou a aspirar só para ver a potência dele O pouquinho que a gente aspirou Começou um estufo de poeira gigante Daí a gente decidiu aspirar a casa inteira Que no caso o Wesley aspira direitinho toda semana Com aquele nosso artigo que a gente... Foi usado Que foi né Compramos usado E a gente acha que não está mais chupando nada E a gente não fez direito né Dá um ligo cara No tanto de sujeira que saiu Desse negócio cara Tipo Pode Quando os caras estavam coisando a janela ainda Olha que legal né Passou no máximo do bagulho Isso foi o que? Tipo 10, 15 minutos Fazendo a casa inteira né O carpete como ficou marcado cara Tipo De tirar Tipo Levantar o carpete né Deixar mais É bem deu pra tirar os cantinhos né Foi mais bem possível É o contra dele é justamente o bico né É o legal é que ele vem com duas peças Mas só vem essas duas peças cara Cara e esse bico né Na verdade esse bico é pra encaixar esse né Porque se você abaixa ele fica cheio de furo né Esse lado parece um bico mas quando você olha esse ó Se você tá pegando sujeira a sujeira pode sair por aqui ó Então uma coisa que a gente tava em dúvidas comprava o outro que era mais caro pra mangueira maior ou não A gente optou por esse mesmo porque o outro não tinha É só tinha esse no mercado então A gente achou que não ia ter frio tanto porque a mangueira do nosso outro não é tão grande Mas o problema é que ela fica pra baixo Então essa parte da mangueira você perde Em algum momento ela vai quebrar também né Se você levantar ela Se você esticasse ela daqui pra cima talvez ela ficasse maior Mas na verdade você estica ela primeiro pra baixo e depois fica pra cima Ela realmente é muito maior do que ela parece Porém né o alcance não chega até o teto Você quer limpar uns cantos e tal ele não chega Se bem que o nosso teto ele é mais alto que o normal mas tudo bem né Já a outra diz que tem um alcance de 17 degraus de estrada Porque aí você deixa esse trambolhão aqui fixo no chão né Num ponto da casa e você vai fazendo os cantos né Porque por exemplo ali onde a Camila tá Ela vai ter que ficar carregando um negócio pra fazer por exemplo aquele canto do teto Porque sempre dá teia de aranha né Em algum período do ano O outro que a gente tava vendo de uma marca que chama Dyson Só que ele tá em torno de 200 libras Dyson parece nome é o Dyson Ele parece que é tão potente quanto esse se não for mais E ele não anda só assim ele faz tipo assim É você consegue fazer virar pra um lado e pro outro Esse não vai ele fica bem ruim e a chance de quebrar né Quando você é tipo um cortador de grama né Você tem que ir em linha reta Bom gente então é isso aí cortei o cabelo né Pra quem não sabe eu mesmo corto meu cabelo fazem sei lá 12 anos Desde quando eu morei na Irlanda né Já que é pra fazer cagada né Que seja eu mesmo que faça Então eu corto meu cabelo e economizo essa grana Já que sempre que eu ia cortar meu cabelo Que é crespo né A galera ali sempre fazia uma super cagada Tudo bem que agora tem umas manchas brancas que é cabelo branco Mas beleza E aí os caras sempre faziam né Aquela merdinha no seu cabelo E você ficava naquela né Com raiva de ter esperado uma hora Né Perdido uma grana E ficado de um jeito que você não gosta Então eu falei já que é pra fazer né M Eu mesmo faço E aí desde então eu corto meu cabelo Cheguei na Irlanda lá Comprei uma maquininha E comecei a cortar meu cabelo E aí né cara Você dá uma economizada numa grana E aproveitando a deixa que eu cortei meu cabelo né No meu ritual da cesta De limpar os móveis Cortar o cabelo e etc Tem um monte de cabelo ali no chão E aí eu vou usar o aspirador que a Camila comprou Vamos testar esse negócio aqui agora Vamos ver qual é que é Bom aqui tem um pouco de cabelo Logicamente tem uns pequenos que caem no meio aí Que a gente não vê né Meu cabelo é bem curto E aí vamos ver como que ele limpa esse negócio Virar um negócio doido aqui Vamos passar aqui no cabelo Sabendo que ele Olha a marca que ele já deixou o carneto É aquilo que eu falei ontem Ele é meio cortador de grama né Tem que ir pra fazer essa curva aqui E aí Olha aquele trapo hein Nossa Já juntou mais mesmo Eu achei que não ia ter nada Hoje não Então vamos ter passando Na casa de pira E aí Música Quanto já pegou nessa passadinha que ele deu? Porque a gente passou ontem, né? E ontem ele encheu até o limite, né? É, pegou menos que ontem, ainda bem, né? Porque com o mundo ia parar de sair sujeira nunca mais, ó. Ainda tinha bastante dinheiro. Mas esse tem um preço muito legal, muito bom. E é R$79,00 pela potência, né? Os outros que prometiam a mesma coisa aqui, eles estavam acima de R$100,00, R$150,00. A gente achou um R$179,00 que era praticamente igual com a diferença que ele faz os movimentos para entrar nos lugares, né? O que seria uma facilidade, né? Você tem que ter muito cuidado, não fazer com pressa, porque senão você pode quebrar ali a junção dele, né? Que ele só levanta e abaixa, ele não vai para um lado e para o outro. Então tem que ter cuidado. Mas é um produto bom pelo preço. Acho que o carpete fica até fofinho, cara. Você pisa assim, você sente ele todo gostoso e puxou muito. Ontem ele puxou bastante, vocês viram o tanto, chegou no máximo. E hoje ele puxou muita coisa que eu não esperava depois de ontem. Tudo bem que ontem foi um negócio mais rápido, passando ali só no principal. Eu terminei a casa aqui, deu uma geral. E esse aí é sexta-feira à noite. Vou mostrar ali o produtinho que a gente não ganha nada com isso. Os caras não sabem que a gente existe, mas tem que ver. A galera que for vim aqui para a Inglaterra, que tiver carpete em casa, ou que estiver morando aqui na Inglaterra brasileira, me parece ser muito bom. Logicamente é aquilo que eu falei. Você tem que fazer sem pressa, com cuidado, para não estragar ele. Porque em alguns lugares ele puxa muito, cara. Você faz muita força. Eu suei ali um pouquinho para poder fazer esse serviço, né? Também estou de blusa e tal. Mas é tenso, né? A Camila, por exemplo, eu não sei se ela aguenta fazer a casa inteira puxando ele. Mas dá para você diminuir a função dele. Então isso aí já ajuda. Cara, e olha o tanto de sujeira que ele puxou. Tudo bem que agora foi mais aquela sujeira tipo de pó de tecido, de não sei o que, né? Ontem tinha pó tipo de construção no negócio, né? Tipo, era um negócio com a... Pelo menos agora a gente sabe que... Não, e a casa está limpa de verdade, né? Porque toda sexta eu ficava dando mó trampo no carpete, cara. Sem zoar. Aqui eu demorei quanto tempo? Uma meia hora? Menos. Então menos de meia hora para fazer a casa inteira. Eu ficava quase uma hora e meia, cara, passando um aspiradorzinho no carpete. Tinha que ficar de joelhos. Então, para a finalidade que a gente quer, esse eu acho que foi o melhor custo-benefício mesmo. Se a gente não gostar, a gente até testou, até que dá, ó, aquele que a gente tinha do antigo. Meio que encaixa, dá para enganar também. Ah, gambiarra, gambiarra. Dá para fazer uma gambiarra. E se a gente quiser mais para frente, tiver realmente necessidade, a gente compra no E-B as peças. É, a questão maior para a gente é o carpete, né? As partes de cima tem aquele negocinho que você mostrou no outro vídeo que pega coisa no alto. Em cima dos móveis a gente limpa com pano. É mais o carpete mesmo, porque carpete, cara, é embaçado. Ah, outra coisa que eu queria falar para o pessoal, que isso vai dificultar um pouco, que tem na vassoura, que vira super bom por um lado. Mas os cabelos ficam tudo enganchados, cara. Por outro fica enganchado. O que eu tinha em São Paulo, ele era assim. É, não vai dar para mostrar, mas os cabelos ficam todos aqui, ó, que nem esse fio aqui. É, os cabelos ficam todos enganchados, que nem esse fio aí, ó. E daí você tem que cortar para poder sair. Só que você tem que ter cuidado para não cortar as cerdas aqui, né? Mas uma coisa que eu não gostei desse modelo é o seguinte. Muitos modelos você consegue, tipo, tem uma travinha mínima que você abre e você consegue tirar o negócio inteiro, que fica muito mais fácil. Porque além de ter cabelo aqui, às vezes fica cabelo bem aqui no finalzinho dele. Nas laterais, né? O que você não consegue tirar por aqui. E outra coisa também, para você cortar, fica muito difícil enfiar a tesoura, sendo que aqui é liso. Então, tem alguns modelos que eu vi, inclusive o que eu tinha em São Paulo tinha isso e eu vi uns outros modelos depois que eu comprei esse, que eles tem tipo um frisozinho, assim, que você consegue... Então, mas mesmo os que você comprou, olhou depois que você comprou esse, eles talvez não fossem tão fortes. Mas a questão, assim, o que eu estou falando é a questão ser tão forte e dentro do mesmo preço. Não adianta você querer comprar esse com um de 200 pau, né? Sim, mas eu estou falando das partes ruins por ser mais barato, que uma delas é essa. Não tem nenhum tipo de frisozinho aqui para você enfiar a tesoura para conseguir cortar. Então, fica muito mais difícil, né? Mas vai dar. E aqui, se você quiser tirar esse negócio para limpar 100%, você tem que desaparafusar. Sendo que tem alguns que é só você fazer um clique, assim, o que facilita, né? Mas esse clique, às vezes, também quebra, né? Tudo que tem uns dentezinhos, sempre... É, um preço justo, considerando aí as deficiências que ele tem. E também não é sempre que você vai precisar tirar. Não, e 79 conto, eu achei um preço bom, cara. E para mim, ele está aprovado. Sim, está aprovado. Eu prefiro até um negócio mais rústico do que, às vezes, aquele que é cheio de delicadeza, cheio de pecinha. É, o ruim de pagar, é isso. O ruim de você pagar mais caro é que, às vezes... Quebra muito fácil também, né? Não, tipo assim, se esse quebrar, depois a gente paga o mesmo preço por um outro desse, né? Se o mais caro é quebrar, tem que pagar o mesmo. Então é isso. Vocês gostam de limpeza, quem gosta de limpeza? Eu gosto de limpeza. Quem não gosta? Se vocês quiserem, se você quiser, vai na casa de vocês limpar carpete, contato aqui. Bom, é isso aí. Então agora a gente vai jantar. Se vocês gostaram aí da nossa nova aquisição, deixe seu like. Se vocês não gostaram, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se alguém, se tiver dessa marca ou algum parecido no Brasil, fala o preço pra gente. Comenta o preço, comenta se tem essa marca. A gente viu um monte de review de aspirador antes de comprar. Mas é isso. Até a próxima. Espeço de se inscrever. Espeço de ver o próximo vídeo que vai ser sobre... Não sei. Sim. Legenda por Sônia Ruberti